Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o meu cantinho de skincare. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar o meu cantinho de skincare com vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixar seu gostei pra mim também, tá bom? Então vamos lá. Então é o meu cantinho. Vamos lá, gente, comigo que eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho de skincare, onde eu guardo os meus produtinhos de skincare. Então, gente, é aqui onde é o meu cantinho de skincare. Geralmente todos os meus tratamentos, o que eu faço na minha pele, é aqui nesse cantinho que eu faço, que é no banheiro. E eu vou mostrar pra vocês que é aqui nesse espaço. que, gente, meu cantinho, eu quero mostrar pra vocês. Vou começar aqui por baixo. Aqui é o meu sabonete que eu tô usando ultimamente, que é esse da Sipo, que é um sabonete muito legal porque ele não tem... Ele é natural, ele é leve e ele não prejudica, ele é sem sabão. E como eu uso alguns ácidos e alguns ativos, é igual você ter um sabonete neutro, um sabonete natural, sem sabão, que não tenha muitos ativos também nele. Porque tem outros ativos que a gente vai usar e, às vezes, se você usar um sabonete que tenha muitos ativos, acaba atrapalhando os tratamentos que você tá fazendo. Então, esse é o meu sabonete, minha esponja elétrica, que eu amo essa esponjinha, gente. Ela não é a Floreo, mas é uma esponja elétrica, inspiração na Floreo, eu amo. Tem resenha dessa esponja no canal. Um pincel, porque eu gosto de usar essas duas máscaras da Avon, que já tá acabando, por sinal, já tá no finalzinho. O meu tônico, que é o de ácido glicólico da Deordineo, ele tá no finalzinho também, que tá acabando. O meu triozinho da Betúnia, que é o que tem o retinol, o ácido hialurônico, a vitamina C. Amo esses produtos. E a minha miacinamide, que é excelente pra hidratar a pele, pra quem tem pele oleosa. Aí, aqui pra cima, eu tenho a minha água micelar, que eu amo, da L'Oreal. Aqui eu tenho o meu demaquilante, que é o da Nivea, que é aquele bifásico. Eu tenho aqui, aqui em cima, um cremezinho da Nivea, que é muito bom também. Ele hidrata bastante a pele. Tenho o meu peeling de ácido glicólico da Purupilli, 10%. E aqui é o neutralizador da Tupilli. E meu óleo de rosa mosqueta, que é muito bom pra pele, excelente. E eu tenho aqui, que eu passo nos lábios, quando tá muito ressecado, um Betontol Baby. Então é isso, gente, o meu cantinho de skincare. O que eu quis compartilhar com vocês é os meus produtos do momento, né? Eu sempre vou trocando, sempre vou testando outros produtos. Mas do momento, ultimamente, eu tô usando esses produtos na minha pele e eu estou amando. Então é isso, gente, o meu cantinho de skincare. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês o meu cantinho de skincare. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.